Eu quero que você faça tudo agora na pontinha, meu bem Se eu moro bem com o Sousa Você não tem onde tirar o chateu Não posso estar fora se não fosse teu Fica aí, mamãe, papai, onde é com meu coração Você é um velho do lado de mim O princípio inteiro foi reconhecer Só tenho que ir ao chico e ao meu paixão É, será que eu caí na sua rede ainda não sei Tenho mais longe do que já não sei Na sentação do seu amor Pois é, eu venho toda hora que eu venho de ver Olhando para as crianças, eu sou em você Perdoa todo o tempo, se veja Não lembro da parte da noite, me quero que eu venho de ver Já vou, quem não sabe, é só que eu chego à porta O jeito de me cortejar, que eu venho de ver Eu venho de ver, eu te enlava, 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 eu te enlava Eu te enlava, 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 eu te enlava Você é o meu pai, vou rolar o filme O mês inteiro, o mês inteiro, o mês inteiro É só pela fila, cheirando o paixão É, será que é o carinho da sua corrente, a infância? Sem uma só ajuda, que já dancei Na tentação da sua cor Pois é, vemos toda hora que eu te vejo Olhando o braço, sem ela, pensando em você Que eu vou levar todo dia, que eu desejo Moleque, bata, bota, 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 bota Que com essa conversa de tempo a falar Muita gente me cortejar, que eu não se santa Tem tempo, tipo, amante, quem será restito Quando eu te vejo, que eu não vejo, que eu não vejo Só no balão, que eu sei, que eu não vejo Só no balão, que eu sei, que eu vou levar tudo de novo Moleque, bata, bota, 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 bota Muita gente me corta, bota, 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 bota